Aí a República Brasileira, ó, do Brasil, ó, hã? Você acha que a República deu certo no Brasil? Não deu, né? Saiu a suposta ditadura militar, olha aí o que aconteceu aí, ó. Tá vendo esse cidadão aqui, ó? Esse aqui é o Funaro, e esse daqui, ó, esse daqui é o vice da Dilma Rousseff, entendeu? O Michel Temer. Esse cidadão aqui, ele ajudou a fazer a Constituição Federal, ó. Esse daqui tá dizendo, ó, que esse cara aqui sabe de tudo, entendeu? Entendeu? Novamente dinheiro na Bolsa, dinheiro na mala, encontro secreto, entendeu? Esse aqui, ó, é o PTMDB, entendeu? E o que apoia esse aqui, tá no governo hoje, é o PTSDB. É tudo a mesma coisa, cês entenderam aí de novo, ó? Dinheiro na mala, tudo de novo, acusações de novo. Como que um país desse vai pra frente? Esse cidadão aqui, ao conselho do Fernando Henrique Cardoso, ele acabou de ir na China, querer vender as estatais brasileiras pra um governo chinês comunista. Entendeu aí qual que é o negócio? A privatização do inferno socialista Brasil é privatizar a coisa pro governo comunista comprar. Então ele acabou de sair da Rússia, tomou um pontapé na Dinamarca, ele foi lá na China agora. E olha aqui, ele aqui enrolado de novo, ó. E aí, quem que será que vai resolver esse problema todo, hein, gente? Quem que será que poderia resolver todo esse problema? A matéria e o link tá aí abaixo. Você tá no canal Aconteceu Agora, que vai falar dessa baderna toda aí, toda hora agora. Sabe por quê? Porque eles conseguem deixar qualquer um desocupado. É. Se você trabalha, você fica desocupado. Se você tem empresa, você fica desocupado. Se você tem empresa, você fica desocupado. Se você é empregado, você fica desocupado. Por isso que a gente tá fazendo esse canal aqui, ó. Esse cara aqui tá falando que esse cara aqui sabia de tudo. Ele acabou de gastar um dinheiro terrível pra comprar o pessoal no Congresso e ele não ser acusado. Esse fez a Constituição Federal, de 88. E aí, vocês acham que tem conserto no voto? Coloca o comentário de vocês aí embaixo aí, ó. Vai ser uma nova crise, tá? O país tá parado, desempregado, todo mundo alugando e vendendo as coisas. Muita gente deixando o país, mais de 280 mil empresas fecharam. E aí você liga a televisão e a rádio e eles falam que o Brasil tá crescendo. Não dá, né, gente? É fake news demais, né? Coloca no comentário aí, quem que poderia resolver esse problema, hein? Quem que vocês acham que poderia resolver esse problema, hein? Governo comunista comprar. Então ele acabou de sair da Rússia, tomou um pontapé na Dinamarca e ele foi lá na China agora. E olha ele aqui enrolado de novo, ó. E aí, quem que será que vai resolver esse problema todo, hein, gente? Quem que será que poderia resolver todo esse problema? A matéria e o link tá aí abaixo. Se você tá no canal, aconteceu agora, que vai falar dessa baderna toda aí, toda hora agora. Sabe por quê? Porque eles conseguem deixar qualquer um desocupado. É. Se você trabalha, você fica desocupado. Se você tem empresa, você fica desocupado. Se você tem empresa, você fica desocupado. Se você é empregado, você fica desocupado. Por isso que a gente tá fazendo esse canal aqui, ó. Esse cara aqui tá falando que esse cara aqui sabia de tudo. Saiu a República Brasileira, ó. Do Brasil, ó. Hã? Você acha que a República deu certo no Brasil? Não deu, né? Saiu a suposta ditadura militar. Olha aí o que aconteceu aí, ó. Tá vendo esse cidadão aqui, ó? Esse aqui é o Funaro. E esse daqui, ó. Esse daqui é o vice da Dilma Rousseff. Entendeu? O Michel Temer. Esse cidadão aqui, ele ajudou a fazer a Constituição Federal, ó. Esse daqui tá dizendo, ó. Que esse cara aqui sabe de tudo. Entendeu? Novamente, dinheiro na bolsa, dinheiro na mala, encontro secreto. Entendeu? Esse aqui, ó. É o PTMDB. Entendeu? E o que apoia esse aqui que tá no governo hoje é o PTSDB. É tudo a mesma coisa. Cês entenderam aí de novo, ó. Dinheiro na mala. Tudo de novo. As acusações de novo. Como que um país desse vai pra frente? Esse cidadão aqui, ao conselho do Fernando Henrique Cardoso, ele acabou de ir na China, querer vender as estatais brasileiras pra um governo chinês comunista. Entendeu aí qual que é o negócio? A privatização do inferno socialista Brasil é privatizar a coisa pro governo.